Bom galera, primeiramente eu devo alertar pra vocês aí que o assunto que eu estou prestes a abordar aqui se trata de um assunto pesado e extremamente sensível, então tome cuidado antes de assistir esse vídeo. Dito isso, eu imagino que você já deva ter se deparado com algum vídeo de pegadinha na internet. Seja no próprio YouTube ou até mesmo em TikTok ou qualquer outra rede social, normalmente esse tipo de vídeo tende a pegar muitas visualizações desde sempre. E se você acha que isso é uma exclusividade da internet, na verdade não, isso aí existe desde os primórdios lá da TV aberta, lá nas pegadinhas do Silvio Santos, João Kleber, que eu pessoalmente gostava bastante de assistir. E é exatamente por isso que a gente pode ver tantos canais hoje em dia aí com esse mesmo foco, porque parece que as pessoas não tendem a ligar muito se a parada é verídica ou se é falsa. Já que muitas dessas trollagens são obviamente combinadas antes de serem gravadas e isso fica bem explícito pra qualquer pessoa que tenha, sei lá, dois neurônios e meio, tá ligado? Inclusive um exemplo que era bem famoso alguns anos atrás, que eu consigo lembrar logo de cara, que se trata do Mix Raynode, que fazia umas pegadinhas de extremo mau gosto, mas que obviamente eram forjadas também. O que acaba trazendo um entretenimento pras pessoas aí pelo seu fator cringe, tá ligado? O bagulho é tão ruim que acaba ficando bom porque você dá risada de tão vergonha alheia que é. Na verdade parece que hoje em dia o principal foco desses criadores de conteúdo é quando a trollagem sai um pouco mais da casinha. E os criadores de conteúdo sabem muito bem disso, tanto que eles estão dispostos a se machucarem ou às vezes até mesmo a machucarem outras pessoas em busca dos cliques, do dinheiro e, é claro, da fama também. O que a gente mais vê na internet aí são casos de pranks aí, que são as pegadinhas no caso, que acabaram dando errado e gerando alguma briga aí que acabou engajando bastante. Algumas delas, como eu falei pra vocês, claramente falsas, como por exemplo aquela pegadinha lá que eu lembro que nos primórdios da internet fazia muito sucesso, onde um cabra se escondia dentro de uma caixinha de correio e ficava jogando as cartas das pessoas pra fora. Até que de repente surge um cara e acontece isso que você tá vendo agora na tela. E apesar disso ter viralizado bastante na época, depois acabou se revelando ser um comercial pra televisão aí pra alertar as pessoas. Um outro exemplo aí que eu posso trazer pra vocês aqui também se trata do caso do Timothy Wilkes. Um youtuber dos Estados Unidos que, na tentativa de gravar uma trollagem em que ele estaria encapuzado e com uma faca na intenção de tentar assaltar ou ameaçar pessoas na rua pra ver suas reações no vídeo. E sim, acreditem se quiser, ele fez essa besteira pra valer e, infelizmente, acabou sendo morto a tiros por um homem que agiu em legítima defesa e que, obviamente, não sabia que se tratava de uma pegadinha. Só que antes de continuarmos com este vídeo aqui, galera, eu gostaria de dar um recado dos nossos patrocinadores de hoje. E eu não sei se muitos de vocês também são velhos aí na internet como eu, por exemplo, que está aí desde 2004 nessa doideira toda. E ao longo de todos esses anos, galera, o que eu mais me deparei foi navegador bosta. Sabe aqueles navegador bosta lá, tá ligado? Que, tipo, o bagulho demora 400 anos pra carregar qualquer coisa ou fica travando seu PC inteiro. Enfim, é uma merda, tá ligado? E, infelizmente, esse não é um problema que ficou lá de trás. É um problema que acontece até hoje e que, provavelmente, você que está me assistindo também deve passar por isso em algum momento. Porém, contudo, entretanto, pode ficar sossegado porque eu estou prestes a apresentar pra você a solução dos seus problemas com o navegador. Porque hoje eu vou falar pra vocês a respeito do Opera GX. Pra você que está perdido e não faz a menor ideia do que eu estou falando, basicamente, galera, o Opera GX se trata hoje em dia do melhor browser que temos aí na internet. Especialmente para os gamers de plantão aí, porque ele possui uma porrada de recurso bacana aí que pode não somente melhorar a sua experiência navegando na internet enquanto joga, como também até mesmo melhorar a sua experiência no geral, deixando o navegador mais leve, personalizando da forma que você quiser. Enfim, galera, é um browser completo, assim, 100% completo. E eu vou mostrar pra vocês hoje por que vocês devem optar pelo Opera na hora de navegar na internet. Como eu falei pra vocês, galera, o Opera GX lhe permite personalizar aí da forma que você quiser o seu browser. E isso é possível graças aos chamados GX Mods. Que, como você está vendo na tela, lhe permite alterar a música de background do seu browser, Os sons de teclado, quando você digita alguma coisa, os sons de abrir e fechar abas. O tema, as cores, os wallpapers, enfim, tudo que você imaginar você consegue alterar pra deixar o Opera GX com a sua cara. Além disso, galera, também tivemos recentemente aí a implementação de inteligência artificial para deixar a sua navegação ainda melhor. Isso porque agora, galera, na aba da lateral você tem acesso direto ao chat GPT e ao chat Sonic. Que, na base de um clique, lhe permite ter uma conversa aí diretamente com o chat GPT, por exemplo, que vai te ajudar a fazer sumários, textos, resumos, enfim, uma porrada de coisa que vai facilitar muito a sua vida. Além também de te ajudar com o seu jogo favorito, por exemplo, sei lá, tá jogando um jogo do Sonic, você quer achar uma parada em algum local específico, digita lá, ele já vai dar a informação, vai ser super prático pra você. E aproveitando que eu falei sobre Sonic aqui, o chat Sonic lhe permite aí a gerar imagens aleatórias também, de acordo com as suas solicitações. Além disso, uma das coisas que eu vejo as pessoas mais reclamando aí, quando estão jogando algum game no computador, e quando estão com algum browser aberto em outro monitor ou coisa do tipo, é o lag e as travadas que aquele browser causa no jogo online. Mas pode ficar sossegado porque isso não será um problema com Opera GX, já que você tem opções de personalização aí de uso de memória, podendo limitar aí a quantidade de CPU ou de memória RAM que o browser vai utilizar. Ou seja, você pode ficar à vontade pra jogar aquele seu jogo online e deixar no outro monitor aquele monte de aba aberta lá, pra você ficar vendo várias coisas, fazendo multitarefa, que o seu jogo não vai sofrer por conta disso. Inclusive, eu estou mostrando agora na tela um teste pra você ver em primeira mão aí a diferença absurda que é essa parada. Sério, galera, o bagulho é simplesmente insano, velho. E provavelmente alguns de vocês devem estar pensando, pô, mas eu já estou há tantos anos usando o browser X, Y, e eu não quero ficar passando favoritos, um monte de coisa, vai demorar pra caramba, dá preguiça. Fica tranquilo. O Opera GX faz tudo isso automaticamente. Ele vai importar todos os seus favoritos, senhas e tudo mais, tudo que você precisa num estalar de dedos, tá? Então não tem desculpa, meu nome. Você tem também o chamado GX Corner aí, que basicamente é um cantinho especificamente aí pros gamers de plantão, pra você poder ser atualizado aí de lançamentos, trailers, jogos de graça, uma porrada de coisa, tudo ao seu alcance, do seu ladinho lá. Então fala pra mim, tá esperando o quê, meu consagrado? Baixa o Opera GX aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, e aproveite a melhor experiência gamer que você terá aí no seu computador. Dados devidos recados, vamos voltar então ao assunto do vídeo. E um outro exemplo que eu também queria trazer aqui pra vocês refletirem, se trata do caso do youtuber Pedro Ruiz, que decidiu fazer o brilhante desafio de atirar contra si mesmo, só que com um livro bem grosso na frente pra ver se o livro pararia a bala. E foi aí que ele, juntamente com a sua namorada, chamada Mona Lisa Pérez, foram até um local isolado, como você pode ver nesse vídeo aí, abriram uma live e ela atirou contra ele, mas obviamente que a bala cagou litros pro livro e atingiu o peito do Pedro, que morreu na hora. Inclusive dá pra perceber que ela estava realmente desconfortável de estar fazendo essa pegadinha só pela cara da guria. E pra piorar ainda mais a situação, a Mona Lisa estava grávida do Pedro. Pois é, um destino bem trágico aí, um filho que acabou ficando órfão por conta de uma besteira dessas. Na época, a tia do Pedro, que acabou sendo informada aí a respeito desse desafio que eles iriam fazer, obviamente desaprovou por completo a ideia. E ela mesma chegou a revelar a um canal na época lá que eles só estavam fazendo aquilo porque queriam mais seguidores e queriam ficar famosos. Já o Timothy, que é o daquele outro caso que eu falei pra vocês, era um youtuber iniciante e obviamente que ele estava perseguindo o mesmo objetivo. Mas aí é aquela história, né? Essa galera persegue a fama sem pensar duas vezes, mas a troco de quê, não é mesmo? Cara, é triste demais ver como essas pessoas se colocam em risco somente por questão de views, por questão de cliques e um pouco mais de dinheiro na conta, tá ligado? É uma parada que não me desce, né? Mas eu citei esses casos aqui pra vocês só pra vocês entenderem bem aí como funciona a visão desse tipo de canal de pegadinha e até onde eles estão dispostos a chegar por visualizações. Só que agora, galera, eu vou falar a respeito do principal caso que eu queria trazer pra vocês aqui nesse vídeo e que, honestamente, é um dos casos mais absurdos que eu já vi em termos de criação de conteúdo. Isso que eu vou falar pra vocês aconteceu lá na cidade de Moscou, na Rússia, no ano de 2020. Onde uma pessoa chamada Valentina Grigorieva infelizmente acabou perdendo a sua vida por culpa do seu namorado chamado Staz Reflay. Esse casal que eu citei pra vocês agora se tratava de um casal de streamers. E o Reflay, além de streamer, também tinha um canal no YouTube. E nessas lives que ele fazia, ele tinha o costume de receber doações em troca de desafios e trotes de extremo mau gosto. Só pra vocês terem uma noção, na internet você consegue achar inúmeros clipes aí como esse que eu estou mostrando pra vocês aí, onde o cabra se empanturra de bebida e agride os seus amigos como uma forma de brincadeira, como uma forma de trollagem. E acaba sendo uma parada extremamente desconfortável de você ver, especialmente tendo em vista o contexto do que aconteceu depois. Obviamente também existem clipes onde a Valentina também aparece junto com o Reflay em live. Sejam eles simplesmente juntos em silêncio ou até mesmo tendo brigas fora do normal onde ela queima as coisas na cama dele. E sim, isso de fato aconteceu. Só coisa leve, né? Só coisa saudável por enquanto, né? Mas pode ficar sossegado, porque a coisa piora e piora muito. Bom, o que acontece, galera, é que o Reflay constantemente fazia a sua namorada participar destes desafios à força, contra a vontade dela. Ou seja, mesmo ela deixando claro em alto e bom tom que não estava confortável com aquela ideia, ele obrigava ela a fazer aquilo do mesmo jeito. Ela foi submetida a fazer coisas horríveis em frente às câmeras, como, por exemplo, ter um prato de comida jogada na cabeça dela e até mesmo ser atingida por um spray de pimenta. Bom, a gente tá precisando censurar as imagens aí por motivos óbvios, mas sério, é pavoroso ver essa garota pedindo pra parar de jogar spray nela e o cara só dando risada e continuando tudo na frente de uma câmera. Só pra ganhar view e mais dinheiro na internet. É um boçal do caralho mesmo, né? Só que como se já não estivesse ruim o suficiente, galera, no dia 2 de dezembro de 2020, aconteceu uma coisa que acabou custando a vida da Valentina. Porque ao receber a doação de um dos inscritos desse otário aí, Lee foi recomendado que trancasse a namorada dele fora da casa dele. Só que você acha que termina por aí? Não, não. Ele trancou ela do lado de fora da casa dele, somente com roupas íntimas, num frio abaixo de zero graus. Esse babaca do caralho forçou a garota a fazer isso e depois simplesmente se sentou na frente do seu computador e continuou com a live normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Só pra depois de muito tempo que havia se passado, ele se dar conta de que, bom, talvez ela não esteja muito bem assim, né? E aí ele voltou e viu ela caída no chão. Porém, quando esse boçal teve a brilhante ideia de trazer ela de volta pra dentro, já era tarde demais, galera. Aí ela já tinha partido dessa pra melhor. Ele ficava dizendo que a Valentina estava gelada, obviamente, que surpresa, né? Imóvel, junto com a sua palidez, que era notória nessa live. E obviamente que eu vou precisar estar censurando isso também, porque senão vocês já sabem, né? Mas assim, eu vi as imagens sem censura e, cara, é horrível. É uma das piores coisas que eu já vi em questão de criação de conteúdo, tá ligado? É muito desconfortável. Ele chegou a arrastá-la pro sofá e colocar alguns cobertores nela pra ver se ela simplesmente voltava à vida, pra ver se ela se esquentava e tudo mais, mas aí já não tinha jeito, né? E aí tudo que restou pra ele foi ficar gritando desesperado pra que ela acordasse enquanto tentava checar o seu pulso repetidas vezes. E quando ele finalmente se deu conta da merda que havia feito, ele simplesmente se virou pra câmera e começou a chorar e entrar em negação do que havia acabado de acontecer. Acreditem se quiser, galera, mesmo diante dessa situação, a live ainda continuou por quase duas horas com ele chorando e bebendo enquanto deixava a garota sem vida no sofá pra todo mundo ficar vendo, cara. É uma parada inacreditável, tá ligado? Esse filho de uma puta não chegou a desligar a live nem mesmo quando a ambulância chegou na sua casa pra verificar o que havia acontecido, mano. Ou seja, todo o atendimento aí recebido pela Valentina também foi transmitido na mesma live, cara. E a live só foi desligada quando a polícia chegou e ordenou que desligasse. Nesse dia, o Riffley foi levado preso pelos agentes e a sua live continuou disponível durante um tempo no YouTube até eventualmente ser removida do ar. Mas aí aquela coisa, né? Meu consagrado caiu na internet uma vez, nunca mais vai sumir da internet. E você consegue achar facilmente re-uploads disso no YouTube, apesar de eu recomendar que vocês não pesquisem. E quando vocês acham que a parada não pode piorar, infelizmente pode, galera. Isso porque vocês provavelmente devem ter imaginado que ela perdeu a sua vida por hipotermia, né? No caso, por ter ficado exposta todo aquele tempo àquele frio descomunal. Mas na verdade, galera, a perícia revelou que ela faleceu por conta de um traumatismo crâniano. E no tribunal, no julgamento do Riffley, vários amigos da Valentina disseram que ela reclamava com frequência de abusos e agressões no seu relacionamento. E que muitas vezes não se resumiam somente ao que acontecia de frente às câmeras. E no seu julgamento, que aconteceu em abril de 2021, três anos atrás, Riffley a admitiu na corte que naquele dia que a garota havia falecido, ele havia agolpeado diversas vezes na sua cabeça. E vocês sabem qual é a parte mais revoltante disso tudo? Pois bem, aparentemente, na legislação russa, esse crime aí pode ser punível com até 15 anos de prisão. Porém, ele foi condenado a pagar somente seis anos pelo crime que ele cometeu. E não, você não ouviu errado. Seis anos. Obviamente que o canal do Riffley acabou sendo deletado e na época que isso aconteceu, que inclusive não foi há nem muito tempo atrás, isso acabou gerando muita repercussão sobre o funcionamento do YouTube e também acabou trazendo à tona novamente aí uma antiga polêmica na legislação russa. Porque no ano de 2017, o presidente Putin havia sancionado uma lei que despenaliza a violência doméstica no país. fazendo com que agredores que causam hematomas, arranhões, ferimentos superficiais nas vítimas não sejam considerados crime. Olha só que beleza, viu? Olha que maravilha. Bom, mas se eu for entrar mais em detalhes a respeito de toda essa parada aí da legislação russa, eu acho que a gente vai um pouco longe demais, né? Mas esse caso em específico me fez pensar em como tem maluco que tá disposto a fazer qualquer merda só pra tentar ganhar algo na internet, como inscritos, como relevância, como cliques. Mas me digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam não somente desse caso, como também dos outros que eu trouxe aqui nesse vídeo. Olha, pessoalmente, o que eu posso dizer pode parecer óbvio aqui, mas cara, não vale a pena você simplesmente arriscar tudo incluindo o seu bem-estar e o bem-estar de outras pessoas em troca de cliques inscritos na internet. Porque no final das contas, você vai ter grandes consequências seguindo esse caminho. E isso pode ser acarretado aí desde, sei lá, a perda de respeito na internet como até mesmo a perda da vida de alguém que, digamos aí, que é a parada mais grave que pode vir a acontecer nesse caso. Então, se você é novato no YouTube, se você está tentando crescer alguma plataforma, seja no YouTube ou qualquer outra rede social, toma muito cuidado com o que você vai fazer. Não cruza uma linha que você pode vir a se arrepender depois. Mas enfim, galera, com isso eu me despeço por aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? E não se esqueçam aí de fortalecerem o meu trampo aí, deixando o like nesse vídeo, divulgando pra mais pessoas. E caso você seja novo no canal, se inscreva aí pra não perder mais vídeos como esse que eu estarei trazendo aqui pra vocês. E novamente, eu reforço pra vocês não pesquisarem aí os vídeos dessas paradas aí que eu citei aqui pra vocês, tá? Novamente, se trata de um conteúdo extremamente perturbador e obviamente teve um motivo pelo qual a gente colocou tudo censurado aqui. Então, se cuida, cara. Não vai acabar com a sua sanidade mental como a gente teve que fazer aqui hoje, beleza? No mais, galera, a gente se vê por aqui, tá bom? Então, ó, se cuidem. Um beijo bem forte pra vocês. Valeu, falou até mais, é nóis e tchau! Chupa, Falcon, 32 minutos. Falei que ia gravar em meia hora. Chupa, chupa, filha da puta!